Entrar em contato com a TV Assembleia, por favor. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passe-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater o índice de atropelamento de animais em rodovias que cortam o Estado e as medidas emergenciais que poderiam ser adotadas para a sua prevenção. Eu convido a tomar assento na mesa, primeiramente, o deputado Oswaldo Lopes. O deputado Oswaldo está concedendo uma entrevista. Separa esse lugar aqui para o deputado Oswaldo Lopes. Ao meu lado aqui está o nosso diretor do IEF, Antônio Malar. Seja muito bem-vindo, Malar. Eu convido aqui a fazer parte o senhor Alex Bager. Bager. É Bager ou Bager? Tanto faz. Professor e coordenador do Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estradas na Universidade Federal de Lavras. Convido a fazer parte da mesa o senhor Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, representando o Sérgio de Oliveira Costa Garcia, chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente da Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais. Convido o Flávio Túlio de Mato Serqueira, analista ambiental e chefe da divisão técnica da Superintendência do IBAMA, em Minas Gerais. Representando aqui o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca. Convido também a fazer parte da mesa o senhor Anderson Tavares Abras, diretor de Fiscalização do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais. Convido aqui o tenente-coronel Gilbran Condé Guedes, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais. Convido aqui o senhor Rodrigo Figueiredo de Oliveira, representando o Marco Antônio Territo de Barro, superintendente da 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal. Faço o convite também ao senhor Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, já fiz o convite, faz parte da mesa. O senhor Sérgio Fasseber, gerente-geral da UZIPA. Convido o senhor a fazer parte. E aí, se não estiver aqui, pode fazer uma extensão da mesa aqui atrás, por favor. O senhor Lélio Costa e Silva, médico veterinário. Convido para fazer parte. E a doutora Samila Moll, representando também a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu quero ceder as considerações iniciais ao professor Alex Bagger. O Alex Bagger não me falou direito como é que se pronuncia. Bagger. Pelo trabalho realizado pelo doutor Alex, pelo professor Alex, eu vou conceder aqui ao Alex, ao Ana, ele vai usar a palavra aqui por uns 20 minutos, eu vou estender, vou passar as considerações iniciais para, as minhas considerações iniciais para pedir autorização aqui ao meu colega, deputado Oswaldo, mas, na realidade, essa definição, professor Alex, é também um reconhecimento pelo grande serviço prestado, não só ao Estado, mas a todo o Brasil desenvolvido pelo senhor e os colegas. Então, o senhor tem aqui o prazer para as apresentações iniciais. 20 minutos. Com a palavra, o senhor Alex Bagger. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado por essa honra de estar abrindo essa sessão e meus parabéns pela iniciativa, porque realmente é fantástico poder estar discutindo isso no quintal de casa. Muitas vezes a gente vai para Brasília, vai para alguns lugares, e faltava essa inspiração para Minas Gerais. Meus parabéns e espero que isso seja o primeiro de muitos frutos que surjam por aí. Primeiramente, a gente vem trabalhando com esse tema desde 1995, lá na Estação Ecológica do Taim. Então, isso já nos dá quase 25 anos, 20 e poucos anos de experiência para poder falar. E mais do que trazer para vocês números assustadores e imagens horríveis de animais atropelados, eu gostaria de, hoje, poder discutir muito mais soluções, na verdade, que eu acho que é isso que está faltando e que a gente merece ter isso aqui no Estado. E uma das grandes questões que a gente vê em termos de soluções é de que, na verdade, nós sabemos tudo o que deve ser feito para reduzir isso. Nós temos já a experiência, tanto nacional quanto internacional, para que a gente possa resolver esse problema. O que falta é vontade política e investimento, na verdade. E, creio que aqui, nós estamos começando, pelo menos, com vontade política. Então, eu acho que isso é um grande salto que a gente tem nesse momento. Eu quero mostrar um pouco do que a gente tem feito e do que a gente pode internalizar dentro do Estado e ver que os últimos cinco, seis anos, eles foram extremamente produtivos. muitas vezes me perguntam, em termos de políticas públicas, o que já tem sido feito e o que falta ser feito para que a gente possa reduzir isso. E nós temos já um sumário executivo que é um documento elaborado por cerca de 40 instituições de todos os segmentos. Não foi uma coisa gerada apenas dentro da academia. envolveu DENIT, IBAMA, ICMBio, concessionárias de rodovia, Ministério Público, feita em Brasília, e definiu 40 ações que nós deveríamos implementar no Brasil para reduzir o impacto. Isso está pronto. O que nós temos que fazer é começar a utilizar esse documento de uma forma muito mais forte. Nós temos hoje, ou desde 2015, um projeto dentro da Câmara dos Deputados, que, deputado, a gente poderia facilmente pensar em trazer essa ideia para um nível estadual. Hoje em dia, a gente já entende até que tem pequenas modificações que podem ser feitas, mas que um projeto muito parecido com esse ajudaria demais dentro da proposta de redução desses impactos aqui no Estado. E o último, aquele onde está escrito Casa Civil, nós auxiliamos o Estado do Paraná, junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, em 2016, a estabelecer normas técnicas que agora está sendo feito todo o processo de organização disso, para redução dos impactos dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, essas são algumas das ações que nós já implementamos nos últimos quatro ou cinco anos no Brasil. Além disso, parou, agora passou tudo. Agora ele foi... Uma das informações, uma das questões que nós precisamos para fazer qualquer tomada de decisão é gestão de dados. E esses dados, de uma forma geral, existem aos montes. Muitas vezes, nós gastamos duas ou três vezes o custo de um licenciamento ambiental para um único trecho de estrada. Às vezes, nós temos uma ferrovia em paralelo com uma rodovia e nós fazemos dois licenciamentos, gastamos milhões para fazer isso, porque nós não fazemos gestão de dados. Esse mapa... Vamos tentar aqui. Aí. Esse mapa é um décimo do volume de informações de registros de atropelamento de fauna que nós temos hoje vinculado às nossas plataformas que nós trabalhamos. Aí nós temos cerca de 15 mil registros e hoje nós já temos mais de 150 mil. E até o final do ano nós vamos chegar a 300 mil registros para o Brasil inteiro. Se nós pegarmos frente ao nosso licenciamento ambiental, concessionárias de rodovia, implementarmos algumas estratégias muito simples, nós conseguimos ter a um custo irrisório a tomada de decisão de medidas de mitigação, simplesmente fazendo gestão dos dados que nós já estamos pagando para isso. Dentro do nosso... Lá da empresa que a gente está agora como startup dentro da incubadora, nós temos um BI que faz a análise de dados de atropelamento de fauna. Dentro disso, por que se fazer análises de dados são importantes dentro de um processo de tomada de decisão? Esse mundo areal de gráficos é um exemplo que eu gosto de usar e que é muito importante para que a gente pense nos termos de referência e nos licenciamentos ambientais que a gente vai fazer. nós fizemos durante um ano levantamento, isso aí é no Mato Grosso do Sul, não é em Minas Gerais. Foi feito durante um ano o monitoramento e a pergunta era se eu quiser proteger várias espécies, ali na lateral nós temos anta, tatu, capivara, tamanduá bandeira e tamanduá mirim, se eu não me engano. se eu quiser proteger esses animais, quais seriam os hotspots de atropelamento deles? Eles se sobrepõem ou não para que eu possa fazer uma tomada de decisão para as passagens de fauna? Moral da história, se eu quero proteger capivara, eu não protejo anta, se eu quero proteger anta, eu não protejo tamanduá, nós temos que começar a fazer tomada de decisão espécie específica. nossos conservacionistas, o pessoal que faz a tomada de decisão, precisa começar a entender que medida de mitigação não salva do menor anfíbio ao maior mamífero, nós temos que decidir o que nós vamos proteger em cada lugar e essa análise mostra exatamente isso. Sim. Só um minuto, eu quero fazer justiça aqui e convidar para fazer parte também aqui a Aline Cardoso, representante da ANDA, faço questão, faço parte da mesa aqui, porque, na realidade, essa audiência pública também foi idealizada pela ANDA, Maria Dalson não está aqui, mas a representante está aqui. E também a Luísa, da Polícia Civil, faço questão da sua presença aqui, Luísa, registrar a presença aqui do vereador Clayton de Machado. Muito obrigado, vereador, pela presença. O vereador tem nos auxiliado muito em Machado em relação à fauna. Você é muito bem-vindo, vereador. Pode continuar, Alex. Tá, ok. Eu vou mostrar três gráficos, três mapas, e, obviamente, onde tem o vermelho é onde morrem mais animais. Esse daqui não é no estado de Minas, é no estado de São Paulo, mas vejam o seguinte, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vejam que os hotspots de atropelamento, de uma forma geral, mudam de ponto. E essas coisas têm que ser tomada, têm que ser feita uma tomada de decisão adequada, porque a construção de uma passagem de fauna numa rodovia, que é o caso dessa daqui, de quatro pistas, custa R$ 400, R$ 500 mil. Implantar uma medida que daqui a seis meses não vai ser utilizada, é um gasto de dinheiro muito grande. Então, nós temos que utilizar as melhores técnicas de análise, que esse é um dos grandes problemas hoje dos nossos licenciamentos ambientais. A gente gasta muito dinheiro coletando dado e pouco dinheiro gastando com análise de dados. Vejam de novo. Opa, passou. Olhem só. Nós temos três níveis, tem um ponto que se repete nos três anos em níveis diferentes, e que aquele ali com certeza nós precisaríamos implantar medidas. Os outros nós temos que ver e avaliar o que deve ser feito. Isso é muito importante que a gente comece a considerar nos nossos estudos. Planejamento regional. Nós temos agora um projeto aqui em Minas com o Ministério Público onde nós vamos estabelecer quilômetro a quilômetro da malha viária do Estado. Qual é o potencial de risco de atropelamento. E nós vamos poder prever, por exemplo, quais são os trechos onde nós temos a maior densidade, a maior riqueza de espécies para que a gente possa fazer tomada de decisão adequada. Isso é planejamento em nível regional e economiza milhões dentro do processo de licenciamento ambiental e em termos de referências mais específicos. Doutor Malar, nós vamos lhe entregar agora em alguns meses, esse é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo junto com a doutora Luciana. Todas as unidades de conservação do Estado de Minas, nós estamos avaliando o impacto potencial das estradas nas unidades e poder indicar quais são as unidades mais impactadas e aonde que nós deveríamos estar fazendo tomada de decisão. Por exemplo, no caso dessa APA, o impacto potencial pode estar chegando a 14% de perda da área da unidade, simplesmente com impactos de entorno, nós não estamos falando aqui de atropelamento. Isso é planejamento regional, relativamente fácil da gente analisar e de fazer tomada de decisão aonde que a gente quer evitar os atropelamentos de animais. Tomada de decisão é o conjunto disso tudo. Nós hoje, agora nós vínhamos da sala do deputado para cá e a gente vinha discutindo justamente isso, de que a implantação de medidas de mitigação se transformou num grande pandemônio. Todo mundo quer que coloque, mas ninguém sabe aonde que deve ser colocado. Se você não faz análises bem feitas, essa tomada de decisão, infelizmente, essa foto não mostra a outra ponta da passagem, essa aí é uma passagem construída entre Penedo e Visconde de Mauá, aonde o animal, para espécies arborícolas, o animal entra pelo lado de lá, lá onde a gente vê a vegetação, e do lado de cá ele tem cinco metros de queda, ele não liga nada a lugar nenhum, se gastou um monte de dinheiro e não se planejou a conectividade que deveria existir, isso é tomada de decisão e jogar dinheiro fora se ela não é bem feita, na verdade. A mesma passagem dentro da Serra da Bocaina, exatamente a mesma passagem, funciona maravilhosamente bem, então vejam que falta muitas vezes um pouco de conhecimento. Aí eu queria contar um pouco para vocês, deputado, se eu estiver próximo do meu tempo, você me corta, por favor. Eu peço só para a assessoria ir passando o tempo para a vossa excelência, quanto tempo resta, para que o senhor possa fazer essa tomada de decisão. Muito bem. O que nós estamos fazendo em termos de engajamento social? Esse aí é um evento que a gente realiza, a gente tenta fazer todos os anos, no próximo dia 15 de novembro ele vai acontecer, se chama Dia Nacional de Urubuzar, mas ele acontece por causa disso. Em 2014, nós idealizamos e desenvolvemos e lançamos um aplicativo chamado Sistema Urubu. Ele é uma plataforma de ciência cidadã. Hoje, se vocês tentarem baixar, vocês vão conseguir baixar a versão antiga. essa daqui são imagens da versão nova que vai ser lançada no dia 15 de novembro, agora. Nós implementamos ela junto com gamificação e uma série de funcionalidades e, através dela, hoje nós temos 25 mil pessoas que coletam dados de atropelamento de fauna no Brasil inteiro, mais cerca de 30 mil registros que foram obtidos só através dessa plataforma. A versão que está ainda em uso é bastante diferente, muito simples e agora ela foi implementada com N funcionalidades. A partir do dia 15 de novembro ela vai estar liberada. Junto com isso, vai estar liberado, nós descobrimos que, infelizmente, nós, apesar do Sistema Urubu ter 25 mil usuários, nós descobrimos que a maior parte das pessoas está mais preocupada com segurança viária do que com a fauna, propriamente dito. O que nós fizemos? A partir de novembro, o Sistema Urubu vai estar integrado ao YouSafe, que é esse aplicativo de segurança viária, onde aqueles anéis, o anel externo representa animal silvestre, o anel do meio o risco de atropelamento de animal doméstico e o anel central o risco de acidentes de trânsito nas estradas. O círculo central vai lhe dar o risco médio que você está correndo e, com isso, você, quilômetro a quilômetro, de começo, não vai ser na malha viária toda do Brasil, infelizmente, mas isso vai ser implementado com o tempo, você vai conhecer qual o seu risco de atropelar um animal. E, com isso, a gente espera criar um círculo virtuoso de as pessoas mandarem mais fotos, porque elas vão estar mais seguras nas nossas estradas. O USAFE ainda não está liberado, ele está na fase de teste, dia 15 de novembro ele deve ser liberado na fase beta. Muito bem, deputado, a partir daqui são algumas propostas que eu gostaria de deixar de provocações, na verdade. E eu gosto de chamar isso da lei de Pareto, onde essas poucas propostas, esses 20% de ações vão resolver 80% dos nossos problemas. Entre elas, gerarmos no Estado uma plataforma de gestão e análise de dados, onde a gente integre dados de licenciamento ambiental, um BI geográfico com acidentes, atropelamento e medidas implementadas, e, já que nós estamos renovando as nossas concessões e tudo mais, já deixar evidente nos contratos de concessão que os dados de concessionária deveriam estar integrados diretamente ali, onde, inclusive, as concessionárias já teriam seus relatórios feitos automaticamente. Obrigado. Estamos quase lá. Adoção do sistema urubu pelas nossas unidades de conservação, pela PRF, pela Polícia Militar e pelas nossas concessionárias. nós temos um caso muito forte, nós temos uma unidade de conservação no Ceará, APA da Chapada do Araripe, que a unidade de conservação adotou o sistema urubu e uma única unidade mandou mais de mil registros de fauna atropelada. Hoje, se nós precisarmos fazer tomada de decisão, é simplesmente o custo de análise. Nós podemos, nós já temos os dados, ninguém precisa ir para campo porque nós conseguimos modelar essa informação a partir dos dados que já estão coletados. Não precisa se gastar um tostão para a coleta de dados. Então, se nós fizermos isso com unidades de conservação, se nós tivermos a PRF, a Polícia Militar coletando essas informações, quando nós precisarmos, unicamente nós teremos custo de análise de dados. As informações já vão estar lá. E há uma coisa que eu não comentei sobre o sistema urubu, que é muito interessante. Qual a confiabilidade do dado que entra no sistema urubu? Funciona assim, quando vocês mandam uma foto, nós temos 800 validadores que são especialistas em taxonomia do Brasil inteiro. A foto de mamíferos, mandaram uma foto de uma capivara, essa foto fica disponível para os validadores de mamíferos. eles olham para a foto e fazem a identificação. O sistema exige que pelo menos cinco pessoas avaliem a foto, obtém o consenso da taxonomia, e aí é que ele entra no nosso banco de dados. Ou seja, nós temos um nível de confiabilidade muito grande. Eu estive no IBAMA, lá na DILIC, faz umas duas ou três semanas, conversando com o pessoal da Cotra, e nós vamos começar a Clarice, que é a coordenadora lá, disse para mim que dados coletados a partir do sistema urubu e validados serão considerados tanto quanto se tivesse um biólogo em campo para fazer a identificação. Porque, convenhamos, nenhum biólogo sabe sobre réptil, ave, anfíbio e mamífero. E com isso, a gente consegue fazer um nível de identificação muito melhor. uma coisa que nós ainda não sabemos e é uma falha grave. Nós não sabemos, nós implantamos medidas de proteção, só que toda medida de proteção que a gente implanta, seja em Minas, seja no Brasil, nós começamos reinventando a roda. Nós não sabemos a efetividade delas. Nós precisamos de um programa de avaliação das medidas de mitigação. Pensarmos dentro de um processo de licenciamento ambiental, pensando, protocolo de monitoramento, isso existe aos montes. Agora, análise de dados não existe. Então, a gente faz um termo de referência dizendo que nós temos que ir para campo, fazer tantos dias de monitoramento e depois esses dados, sinceramente, são lixo. A maior parte dos nossos licenciamentos não tem qualidade para que a gente possa estabelecer medidas de mitigação. Tem que ser feito dentro do termo de referência, quais as análises que têm que ser implementadas. E nós podemos, a partir de dados, se nós temos uma base, um BI geográfico, nós podemos direcionar os termos de referência para as áreas que são críticas. Para que eu preciso fazer exatamente o mesmo licenciamento, o mesmo esforço de amostragem em 400 quilômetros de estrada, se eu conheço os 50 que são mais problemáticos? Vamos atuar diretamente nisso, economizando dinheiro e fazendo tomada de decisão adequada. E, para terminar, uma pequena mudança nos nossos boletins de ocorrência, junto dos boletins de acidente, onde a gente consiga entender um pouco melhor o que foi, que tipo de animal, talvez com a foto do animal ou alguma coisa, já nos ajudaria demais na tomada de decisão de algumas coisas. Para a PRF, nós já temos os dados abertos. Nós precisamos que, em nível estadual, isso aconteça também. Eu queria agradecer demais. Esses são os meus contatos. O site do nosso centro dentro da universidade, o site da empresa que nós lançamos agora, que está sendo incubada dentro da universidade, construída exclusivamente para tomada de decisão e análise de dados. o site do YouSafe e o site do Sistema Urubu. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu agradeço, professor Alex, as suas contribuições. O professor Francisco Mourão Vasconcelos, biólogo, ele tem uma apresentação a ser feita. Professor Francisco, como não estava preparado aqui para a sua apresentação, eu conversei com o deputado Oswaldo Lopes e ele abriu mão da apresentação inicial dele e concedeu ao senhor os dez minutos que ele teria da apresentação. Eu só não posso prorrogar mais do que dez minutos. Então, convido o senhor a fazer parte aqui da mesa e fazer aqui agora a sua apresentação. lembrando que a ANDA tem uma solicitação nessa comissão e essa audiência nessa data foi realizada através do requerimento da ANDA a essa comissão. Professor Francisco, já está apresentando a apresentação, se o senhor precisa... Pode usar. Não, pode usar. Enquanto está sendo organizada aqui a apresentação do senhor Francisco, eu passo a palavra aqui ao senhor Rodrigo Fiqueiredo de Oliveira, representando aqui a superintendência regional da Polícia Rodoviária Federal, para fazer as suas considerações iniciais. Volto a dizer aqui, hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela não é frequente a situação em que a polícia sempre ela se depara com atropelamentos e muitas das vezes sem ter a quem recorrer. Vive um dilema constante que são as concessões realizadas de forma a não contemplar a fauna e aí muitas das vezes eu já presenciei o desespero de alguns policiais ao se deparar com uma realidade onde o animal está atropelado e sem ter o que fazer, sem ter para onde levar. e muitas das vezes com a recusa das concessionárias em dar o devido atendimento. Eu passo a palavra ao senhor Rodrigo e logo em seguida ao senhor Francisco com a palavra ao senhor Rodrigo Figueiredo de Oliveira. Senhor deputado, cumprimento o senhor e os demais componentes da mesa. Agradeço o convite e a abertura da presença da Polícia Rodoviária Federal, uma causa que a gente sensibiliza, professor. A gente é parceiro de vocês, sabe que é uma demanda que urge, que a gente precisa enfrentá-la com coragem e a Polícia Rodoviária Federal está à disposição de portas abertas. Até convido o senhor para se fazer presente na nossa superintendência. A questão do aplicativo é muito interessante. O policial da ponta, senhor deputado, sofre muito mesmo essas condições que o senhor colocou. A gente tem muitas dificuldades. Algumas concessionárias, a gente conseguiu sensibilizar e temos trabalhos bastante profícuos com relação a esse atendimento de animais feridos. E uma grande dificuldade nossa, eu estava até conversando com um colega da PM, né, comandante, é a dificuldade que a gente tem até de conseguir mensurar esses dados. todos. Então, eu vejo com muito bons olhos a questão do aplicativo. Então, esse convite já está sendo feito aqui na presença de todos. Vamos marcar lá na superintendente, inclusive com a presença do superintendente, para ver como é que a gente pode operacionalizar isso aí, para a gente começar a mensurar isso aí de uma forma mais real, mais profícua, para a gente tomar as medidas operacionais aí para diminuir esses números. Contem conosco, a Polícia Rodoviária Federal é um parceiro, a causa ambiental é mais uma daquelas que a gente tem essa bandeira para defender, e, mais uma vez, eu agradeço e nos coloco à disposição de todos. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Eu quero lembrar aqui que essa comissão e a comissão de defesa dos animais, a comissão extraordinária da legislatura passada, recebeu, já recebeu diversas denúncias em relação a concessionárias, aí eu posso especificar aqui, a via 040, onde animais atropelados eram recolhidos pela concessionária sem dar o devido tratamento e descartados ao longo da rodovia, nas encostas da rodovia. Eu estou dizendo isso aqui, não é uma denúncia vazia, é uma realidade que foi constatada e eu tenho todos os materiais para comprovar a denúncia que foi colocada. Então, é um descaso muito grande por parte, aí eu posso dizer, não só das concessionárias, mas de quem tem a responsabilidade de cuidar da fauna. Então, as concessionárias têm sim, e tem que ter, isso não pode ser a favor das concessionárias, o credenciamento de clínicas veterinárias. Nesse caso, esses animais não foram atendidos, foram retirados do local apenas para dar uma resposta pública, que retirou o animal do local, e o animal foi descartado, ainda com vida, nas proximidades da rodovia. Eu tenho essas imagens, as denúncias foram feitas e foram comprovadas. Então, e eu já presenciei várias vezes o desespero e uma situação em que a Polícia Rodoviária Federal, após um atropelamento, ela não tinha o que fazer. E eles sempre procuram uma solução. Mas é importante ressaltar que nós temos que dar em termos de licenciamento, em termos de concessão, como nós estamos trabalhando, estava conversando com o professor Alex, nós estamos vivenciando também uma situação, doutor Malar, que é a renovação das concessões das malhas ferroviárias em todo o Brasil. E nós sabemos também que muitos animais são vítimas de atropelamento nas malhas ferroviárias do nosso Estado e de todo o Brasil. e o que nós conversamos, eu já tive duas reuniões com a MRS, para que nesta concessão esteja contemplado não só o credenciamento de clínicas veterinárias para atender animais vítimas de atropelamento quando esses animais ainda têm vida, mas também medidas que ser, o estudo de medidas para prevenir e evitar com que esses atropelamentos aconteçam. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu passo a palavra agora ao senhor Francisco Mourão por dez minutos. Eu peço, senhor Francisco, eu não tenho como estender esse horário pela mesa aqui. Não tem problema, não, porque o professor Alex já liquidou a maior parte dos assuntos que eu tinha para falar os assuntos mais técnicos aqui. Eu agradeço e com a palavra o professor Francisco. Eu queria iniciar agradecendo, primeiro, a oportunidade, a acolhida por parte da Assembleia na sua pessoa, deputado, para a discussão de um tema tão importante e esses relatos que você está fazendo agora, eu acho que são relatos que têm sido muito comuns ao longo da história da sociedade brasileira e tal, nas últimas décadas. Felizmente, eu acho que agora nós estamos sentindo uma mudança na preocupação das pessoas com o tema, eu acho que uma das evidências é o número de deputados nessa casa que está acolhendo esse assunto e eu acho que é claro que a sua presença puxou de uma forma muito especial isso, mas eu vou falar rapidamente aqui, porque o professor Alex já, os aspectos técnicos eu vou tirar, vou trazer um pouquinho de alguns tópicos mais locais, a questão dos impactos ambientais, acho que tudo isso já foi abordado, as medidas de mitigação, tanto, se fala muito nos altos custos das medidas mitigadoras e isso ainda para a sociedade brasileira ainda é uma distância muito grande, eu acho que nós podemos fazer muita coisa com pouco recurso, claro que algum recurso vai ter que ser necessário, mas em face ao curso das rodas de implantação das rodovias isso não representa quase nada. O professor Alex abordou a necessidade de estudos que identifiquem as áreas prioritárias para a instalação dessas medidas mitigadoras, não só o cercamento, mas também as passagens de fauna e eu acho que a... Desculpa. Acabou que disparei aqui o... Como é que eu volto aqui? Então, dentre as medidas, eu acho que nós temos duas que eu acho que são... devem merecer atenção especial. Primeiro, o cercamento das rodovias com o direcionamento dos animais em relação a... em direção às passagens. Essas passagens, elas podem muito bem usar as estruturas já existentes como drenagens pluviais, pontes, viadutos. Eu coloquei até um exemplo aqui na... Esse é um exemplo queniano, na África, aproveitaram até a passagem pluvial para o trânsito de elefantes, essa outra alternativa, passagem por cima, overpass, e vou chamar atenção aqui para o viaduto da Mutuca, que é uma... hoje considerado um corredor ecológico importante, aqui na região centro, na região sul da RMBH, e liga o parque do Rolamoço, uma série de unidades de conservação amontante, na bacia do corredor da Mutuca, e é um exemplo que foi assumido pela sociedade dessa região, hoje é uma... é uma... uma grande... se tornou um símbolo da batalha pela implantação de corredores ecológicos e por medidas de proteção contra atropelamentos de fauna. Nós estamos... Esse aqui é uma... Nós temos que pensar na transposição de animais terrestres e temos que pensar também na transposição de animais arborícolas. Esse é um modelo que a gente fez aqui para ser aplicado na Estação Ecológica de Cercadina, saída sul de Belo Horizonte. A foto de cima aqui, a situação atual, a foto de baixo aqui, a foto de baixo, uma simulação da utilização pela utilização do canteiro central com o plantio de árvores de maneira a interligar a margem a uma das partes da Estação Ecológica, a BR-356, corta a Estação Ecológica em Duas. Serra do Cipó também, nós temos um problema tremendo em relação a isso. Então, eu acho que, só para terminar, eu acho que nós temos que enfatizar uma das propostas que o professor Alex levantou aqui, que é a incorporação efetiva no processo de licenciamento desse problema. nós não podemos ficar deixando que isso fique a cargo de cada técnico, tem técnicos que são mais sensíveis, fazem questão de colocar esses assuntos, essas medidas, entre as medidas mitigadoras, mas eu acho que nós temos que ter uma norma básica no processo de licenciamento que incorpore a necessidade de que, ou no processo de implantação de rodovias ou de melhorias e concessões e tal, que essas preocupações em relação ao atropelamento de fauna e de passagem de fauna, transposição de fauna sobre as rodovias seja adotado efetivamente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco. Eu passo a palavra agora ao nosso diretor do IEF, Antônio Malá. Boa noite a todos. Cumprimento o deputado Oswaldo Lopes e parabenizo por essa audiência, sempre defensores dessa causa e parceiros do Estado, assim como cumprimento a todos os presentes, o público também. É uma grande satisfação estar aqui para debater um tema tão importante e, principalmente, após explanações, tanto do Francisco quanto do professor Alex, que contam também com o nosso apoio do Instituto Estadual de Florestas, do SISEMA como um todo. Nós precisamos unir esforços para que a gente possa alcançar resultados mais objetivos. De fato, nós precisamos avançar nessa discussão. Já houve avanços significativos de alguns anos para cá, principalmente quando passou a ser inserido no âmbito do licenciamento ambiental essa temática. mas, claro, que a gente tem um grande desafio, e aqui o Anderson vai falar muito desse desafio, da extensa malha rodoviária do Estado de Minas Gerais, a maior do país, sendo que boa parte dessa malha é muito antiga. Nos empreendimentos mais novos, empreendimentos rodoviários mais novos, a questão vem sendo inserida no âmbito do licenciamento ambiental, mas a gente precisa trabalhar, de fato, com informações mais sistematizadas, com dados mais concretos, como o professor Alex colocou. E a utilização, por exemplo, do sistema Orubu, ela cabe perfeitamente nesse sentido. Porque, como o professor falou, muitas vezes, empreendimentos vizinhos ou empreendimentos que já fizeram algum tipo de estudo, esses estudos não são consolidados em uma base de dados, e acaba que o novo empreendimento repete a elaboração desses estudos, sendo que a gente já tem esses dados disponíveis. O que a gente precisa fazer também é consolidar esses dados num grande banco de dados. Hoje, o Estado até possui uma plataforma muito interessante, muito acessada, que é a infraestrutura de dados espaciais, que contempla uma série de informações do licenciamento ambiental, mas, em relação à fauna, ela precisa ser ainda aprimorada. também nesse sentido, o Estado vem atualizando o mapa de áreas prioritárias de 2005, está ocorrendo uma grande discussão, inclusive, há pouco tempo foi aberta uma consulta pública para coletar informações de, tanto de pessoa física, quanto instituições, qualquer pessoa jurídica, para que a gente possa estabelecer no Estado uma revisão e o que é considerado área prioritária, o que pode servir, claro, no âmbito do licenciamento ambiental e para definição de estratégias mais específicas para atropelamento de fauna. Hoje, o Estado, no âmbito do licenciamento ambiental, que é executado pela Secretaria de Meio Ambiente, tem todo o apoio do Instituto Estadual de Florestas no estabelecimento, principalmente, de condicionantes, mas também na análise daqueles estudos que são apresentados. hoje, no âmbito do licenciamento ambiental, são apresentados estudos faunísticos das populações na área de influência do empreendimento, são muitos dados, mas eu concordo com o professor que falta ainda uma análise mais criteriosa, principalmente no estudo, que os dados são apresentados, mas não o tratamento desses dados. Então, essa é uma carência, nós já até tivemos conversando sobre isso, ter algo a se evoluir, mas já houve uma evolução, tanto é que já é incorporado no termo de referência para empreendimentos que são licenciados. Então, a equipe, até certo tempo atrás, a Semad analisava isso em descompasso com o IEF, alguns anos atrás, mas já de anos para cá, o IEF participa efetivamente dessas análises de processo e, por meio dessas análises, propõe as medidas mitigadoras e também aquelas compensatórias. Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, dois casos concretos, que é o da MG050 e da MG010 com a BR-116, onde, em razão da análise do processo de licenciamento, identificou-se a necessidade de medidas compensatórias para a implantação de centros de triagem e reabilitação de animais silvestres. Inclusive, a gente tem um praticamente finalizado, que é o CETRAS de Divinópolis, fruto, então, dessa condicionante, para compensar toda a mortandade existente na rodovia MG050, o que não é pequeno, parece, se não me engano, os dados do sistema urubu apresentam em todo o país cerca de 470 milhões de mortes por ano nas estradas do país. nada mais do que justo que haja compensações ambientais para, não para evitar, mas como descompensação para ter uma contrapartida desses empreendimentos. Mas, se falando das rodovias administradas pelo Estado, a situação é muito mais complicada pelo volume, pelo número de rodovias e por muitas delas serem rodovias bastante antigas. Mas o IEF, a CEMAD, junto com o DR, com a CINFA, vem trabalhando essas questões, inclusive, há pouco tempo atrás, publicou um tema de referência específico para o estudo de impacto ambiental, tratando dessas questões para empreendimentos, alguns desses empreendimentos antigos, que estão sendo licenciados. hoje, no âmbito do licenciamento ambiental, claro que são exigidas uma série de medidas para atenuar a mortandade desses animais, e várias delas foram citadas pelo Francisco, pelo professor Alex, também, mas precisa de um cuidado maior para a efetividade da implantação dessas medidas, porque, como foi mostrado, nós já visualizamos uma série de processos de licenciamento, medidas que foram implantadas, às vezes, para atender uma requisição do argumental, mas que não tem efetividade, às vezes, uma passagem construída, por exemplo, no local inadequado. Então, é necessário também que se tenha um acompanhamento da efetividade do estabelecimento dessas condicionantes, dessas medidas mitigadoras, para que o erro não se persista em novos processos. Um ponto, também, de extrema importância para se destacar, é a conscientização, a educação ambiental, porque ainda temos muito pouco de campanhas educativas em vários sentidos, até em relação à direção preventiva em relação à fauna. Então, é importante que nós levemos isso, e aí, desde as escolas, nós já temos um diálogo já a ser iniciado com a Secretaria de Educação, não só nesse âmbito, mas para a educação ambiental generalizada nas escolas, mas esse tema pode ser incorporado nessa discussão, e também para que a população, por exemplo, não coloque lixo na beira de rodovias, por isso, acaba atraindo também a fauna, que, ao procurar isso, acaba se deslocando para as rodovias, entre algumas outras medidas em relação à conscientização. Então, o que eu queria destacar para finalizar é que muito do que o professor Alex foi colocado já está sendo, de certa forma, elaborado no âmbito do licenciamento ambiental, no âmbito do sistema estadual de meio ambiente, concordo plenamente com o que foi colocado, e nós colocamos à disposição para que a gente possa também agregar isso e conversar e estabelecer estratégias para reforçar o licenciamento ambiental e a efetividade dessas medidas, assim como a adoção, por exemplo, do sistema urubu no âmbito da análise dos processos de licenciamento. O licenciamento, como eu disse anteriormente, não é competência do Instituto Estadual de Florestas, mas a SEMAD com certeza incorporará isso e em articulação com o Instituto Estadual de Florestas. Então, eu agradeço a oportunidade, é um assunto de extrema relevância para o IEF e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos e para colaborar com o andamento e o avanço da implementação de medidas para que a gente consiga reduzir a mortandagem de animais nas nossas rodovias. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Malar. Eu só quero lembrar aqui que, após a reforma administrativa, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente hoje também é responsável pelas políticas públicas em relação à fauna doméstica. Então, é muito importante que também a fauna doméstica é uma grande vítima dos atropelamentos nas estradas, não só as estradas mineiras, mas em todo o nosso país. Então, é necessário nós desenvolvermos esse trabalho para evitar essa quantidade de animais que têm sido atropelados em todas as nossas estradas. Eu quero passar a palavra agora ao representante da UZIPA, é o Sr. Lélio, não é isso? O veterinário Lélio Costa e Silva para fazer as suas apresentações. Baixa aí. Boa tarde a todos. Agradeço, em nome da nossa instituição, Associação Esportiva e Recreativa UZIPA, onde nós temos uma instituição zoológica que tem um programa de reabilitação de fauna sem lar, que é o Centro de Biodiversidade da UZIPA. Nós estamos em Ipatinga. e a gente vai apresentar aqui como contribuição uma estatística dos animais atendidos por atropelamentos e alguns questionamentos. bom, então, a gente é um, na verdade, o nosso registro original de um zoológico dedicado à fauna regional, e nós executamos esse programa. Ele tem mais de 30 anos, mas, oficialmente, a gente trabalha há três anos já com uma parceria entre o IEF, a UZIMINAS, que é uma tenedora, a ARPAVA, que é a Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço, e a Polícia Militar de Meio Ambiente. Então, é uma parceria da sociedade civil com os órgãos ambientais e empresas. Esse programa, ele prevê o acolhimento, o tratamento, a reabilitação e a soltura de animais silvestres em condições de risco apreendidos ou recolhidos pela Polícia do Meio Ambiente, de Corpo de Bombeiros e do IEF. A estatística que nós iremos apresentar aqui, ela não diz somente respeito a atropelamento, mas a gente trouxe algumas separações. Nós estamos em uma posição geográfica que é o único ponto de apoio de interligação da região leste e o centro de triagem de animais silvestres do IEF, em Belo Horizonte, funcionando como um pronto atendimento. Então, o CERBUS tem prestado auxílio aos órgãos nos casos em que os animais necessitam de cuidados emergenciais. Em 2017, a UZIP afirmou esse termo de cooperação com o IEF, que respalda essas atividades, regulamentando suas ações. Os animais que não têm condição de soltura permanecem, alguns ainda em tratamento e outros em cativeiros. Aliás, o zoológico da UZIP é um pouco diferente. os que permanecem em cativeiro são aqueles que realmente não têm condição de soltura, por vários motivos. Parou aqui? Bom, em 2017, nós contamos essa estatística desde então, dentre os 861 animais silvestres recebidos de 29 municípios mineiros, 120 deram entrada na instituição por atropelamento. Então, cada animal que entra, ele entra com um boletim de ocorrência e só chega animal vivo para nós. Eu estive recentemente conversando com o capitão Porto, comandante lá da Polícia Militar de Meio Ambiente, e eles estão preparando uma estatística para melhorar esses dados nossos aí, porque cada animal morto ou vivo recolhido, ele gera um boletim de ocorrência. Então, a gente pode depois mandar esses novos dados. Mas eu queria observar que, em 2017, nós tivemos 265 animais, desses 265, 44 atropelados, que equivale a 16,5% de todos os animais que entraram. Uma coisa interessante é que os períodos de estiagem e de incêndios é que favorecem o aumento da chegada desses animais. Agosto, setembro e outubro, a gente sofre muito, principalmente agora. A gente está numa região, nós temos o Parque Estadual do Rio Doce, como já foi citado aqui, vítima de dois incêndios recentes, o último foi esse final de semana, início. E, após esses incêndios, após esses atupelamentos, essas estiagens, é que a gente percebe o fluxo, porque uma área que é incendiada, todo mundo sabe que o animal procura novo território, mesmo que ele não vá para a estrada. e eu considero a estrada como o ponto final. É um trajeto, quer dizer, nós temos um triângulo aí, estiagem, incêndio, falta de educação ambiental e os atropelamentos. O atropelamento, para nós, é um ponto quase que de culminância desse desequilíbrio ambiental. em 2018, nós tivemos algumas dificuldades, o nosso trabalho é feito de forma sem recursos, a gente não tem recursos constantes, a gente depende de parcerias. Nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos. Nós tivemos, em 2018, 323 animais, desses, 41 atropelados. cada bicho desses, como eu disse, tem um boletim de ocorrência narrando o fato e a origem desses animais. Mensalmente, a gente manda esses relatórios para o Instituto Estadual de Floresta, escritório de governador Baladares. Então, o nosso percentual ali foi menor, muitas vezes em função dos recursos materiais, pela falta de materiais. Essa foto aí é recente, do atropelamento de um lobo-guará. A nossa região não é cerrada, é mata atlântica, mas a gente já percebe muitos animais em grandes deslocamentos. O lobo-guará, por exemplo, caminha 14 quilômetros por noite, imagina, e cada vez mais tem aumentado. Esse aí teve uma fratura completa de fêmur e coluna. essa equipe que está aí, da foto anterior, são voluntários, médicos veterinários, voluntários, que nos ajudam também. No ano de 2019, a gente apresenta a estatística até agora de setembro, e a gente vê lá que 63 animais chegaram só no mês de setembro. Desses, somente cinco. Dá a falsa impressão de que está diminuindo, mas, na verdade, porque esse foi um período de muito incêndio, muita queimada. Só para vocês terem ideia, esse final de semana nós tivemos uma ameaça de incêndio na própria área do zoológico, bem na área do centro de reabilitação. Eu fui obrigado, inclusive, tivemos aí a cooperação da polícia para que não chegasse até a reserva natural de proteção. Cinco. Ok, está acabando. Ali tem uma, um raio-x, eu não gosto de mostrar fotografia em respeito aos animais, mas ali a gente mostra que todo aquele processo ali precisa ser repensado, porque uma outra coisa que precisa ser falada é como esses animais chegam até nós. Quem transporta? Que meio de transporte é esse? Não temos uma ambulância, não temos um SAMU dos animais. então o próprio transporte colabora também, muitas vezes, por mais de boa vontade que seja, para a morte desses animais. E aqueles que são soltos, nós trouxemos indicadores aqui, nós tivemos, então, nesses três anos, 38% de mortes, 36% de soltura, 11% sem condições de soltura, animais que perdem as asas, que perdem membros, e 15% permanecem em tratamento. Então, o nosso índice de recuperação está em torno de 62% de sobrevivência e 38% de morte. e esses são animais que chegam até nós. E, por incrível que pareça, as cidades que mais mandaram animais para nós nesse período todo, desde Patinga, com 345 animais até então, Governador Valadares, 141, Coronel Fabriciano, 90, Tiboate, 70, Santana do Paraíso e Paba, Manhoaçu, algumas cidades até um pouco distantes da gente, na zona da mata, Itabira, que está mais próximo de Belo Horizonte do que de Patinga, Dionísio, Assucena, do entorno do Parque Estadual do Rio Doce, nós temos muito, Córrego Novo, Joanesia, Pingo d'Água, isso tudo aí é zona do entorno do Parque Estadual do Rio Doce. E há outras cidades, a gente nem colocou naquele gráfico, mas Tchoflutoni, Caparaó, Coroaci, João Malevade, São Sebastião do Anto, Baporanga, Juiz de Fora, imagina, até Juiz de Fora. Então, como que esses recursos, quais são os recursos que a gente tem para fazer esse programa hoje? A gente recebe recursos advindos das transações penais realizadas pela Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde e do Meio Ambiente de Patinga e de outras cidades da região. É uma contribuição ainda muito pequena e a outra parcela é mantida pela USIMINAS, com patrocínio de atividades do zoológico e complementação para a execução desse programa. Nós estamos descritos na plataforma Semente com um projeto aprovado, aguardando destinação de recursos. E outros patrocínios são as clínicas veterinárias da região, voluntários, doações esporádicas, novos patrocinadores, a gente está buscando, interessados em nos ajudar, e o nosso diferencial também é a educação ambiental, através do projeto Xerimbabu, em que a gente acredita que, paralelo a esse trabalho, nós temos um programa de visitação diferenciado, onde a criança, principalmente, ela é conduzida em grupos menores a essa área de reabilitação, para que ela veja o que está acontecendo. O nosso telefone é esse, 31-3801-4383, nosso e-mail, e nós agradecemos, estamos aí abertos a contribuir. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esses dados aqui. Muito obrigado, doutor Lélio, parabéns, pelo projeto, estou conversando com o deputado Oswaldo Lopes aqui, e aí eu solicito para que o senhor, a entidade, a UZIPA, possa procurar os dois gabinetes, e, pelo trabalho realizado, nós, eu conversei com o deputado Oswaldo Lopes aqui, nós iremos fazer uma emenda conjunta do gabinete, do deputado Oswaldo Lopes e do meu gabinete, para que a gente possa sanar esse problema em relação à entidade, em relação ao veículo para o resgate da fauna. Então, nós estamos aqui publicamente nos comprometendo a enviar esse recurso desde que a ONG esteja regularizada. lembrando que a entidade, a associação, esteja regularizada de acordo com o que necessita a legislação. Então, eu solicito para procurar os nossos gabinetes para que, em 2021, porque a emenda pode ser feita o ano que vem, para ser paga somente em 2021 por se tratar de ano eleitoral. Eu passo a palavra agora ao nosso representante da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel Gilbran Condé Guedes. Com a palavra, Coronel Gilbran. Inicialmente, gostaria de saudar o senhor deputado Donaldino, o senhor deputado Oswaldo, demais membros aqui da mesa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores e os espectadores também da TV Assembleia. Boa noite. A Polícia Militar Rodoviária convive com esse problema de perto, diuturnamente. Cerca de 5% dos nossos acidentes têm envolvimento ou com atropelamento em si de animais ou a causa presumida do acidente foi o animal na pista. dentro desses 5%, eu não tenho como identificar o quantitativo do que seria animal silvestre e do que seria animal da fauna doméstica, mas, certamente, a maioria esmagadora desses registros são decorrentes de animais da fauna doméstica, em especial bovinos e equinos, que têm uma incidência recorrente nos acidentes que envolvem atropelamentos e acidentes da forma geral que envolvem animais. Mas eu sei que esse não é o foco da discussão aqui e, em razão disso, eu não vou me delongar no que tange aos animais da fauna doméstica. No âmbito dos animais da fauna silvestre, eu acredito que, em razão da extensão da nossa malha rodoviária, seria oportuno uma análise das áreas protegidas do Estado e os respectivos corredores ecológicos que são identificados pela SEMAD, pelo IEF, que é o gestor das áreas protegidas, sobrepondo, dentro desses espaços geográficos, sobrepondo a malha rodoviária estadual de Minas, buscando identificar os pontos em que poderíamos dedicar um esforço concentrado no âmbito da sinalização rodoviária e no âmbito de implementação de passagens e de outros equipamentos mais caros no intuito de mitigar essas ocorrências. Então, eu acredito que seria oportuno fazer essa sobreposição de mapas, tanto da malha quanto desses espaços protegidos, do zoneamento econômico e ecológico do Estado, para poder estar identificando os pontos de pressão, porque o Estado não tem perna suficiente para atacar toda a malha como um todo, mas tentando identificar os pontos de maior pressão, o Estado conseguiria atacar as prioridades, buscando intervir na regra de Pareto citada pelo professor da UFLA. Acredito que a Polícia Militar, por meio tanto da Polícia Rodoviária quanto da Polícia de Bem Ambiente, tem condição de contribuir para identificar os locais de registros, caso seja necessário contribuir com alguma informação por parte de alguma autoridade ou por parte de algum órgão do Estado. Não vou me delongar aqui mais, me coloco à disposição para algum esclarecimento específico e agradeço a oportunidade da presença da Polícia Militar aqui nessa audiência. A gente sempre se sente honrada para poder participar aqui na Casa do Povo, para poder estar trazendo algumas ideias, algumas contribuições. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Coronel Gilbran. Nós reconhecemos todo o trabalho e o esforço da Polícia Militar. Eu passo a palavra agora ao senhor Anderson Tavares Abras, diretor de Fiscalização do DR Minas Gerais. Boa noite, senhores deputados, demais membros da mesa, todos que estão presentes aí, senhoras e senhores, e aos que nos acompanham através da TV Assembleia. Como já foi até mencionado pelo nosso colega diretor do IEF, a tarefa de Minas Gerais não é uma tarefa fácil. Nós temos uma malha de mais de 27 mil quilômetros e grande parte dessa, ou na verdade, essa malha está implantada. Hoje eu estava até conversando sobre assuntos, uma rodovia lá que liga a Tiofotone, Nanuc, uma rodovia que tem mais de 40 anos que foi implantada. E, para essas situações, a solução, ela acaba fugindo da solução identificada, de um estudo, da implantação de uma rodovia. a gente entende que esse processo é um processo que está em amadurecimento, como o professor Alex falou, e até parabenizo o professor pelo trabalho, eu, sem conhecê-lo, professor, o que o senhor falou é uma coisa, o senhor tocou em vários pontos, inclusive, nós sentimos a necessidade disso como um órgão executivo rodoviário. as ações que são implantadas quando, no caso de rodovias que estão sendo implantadas, às vezes, nós não temos, inclusive, o feedback para saber qual foi o resultado dessa ação. E isso, a gente até comenta como é importante o acompanhamento daquela solução para aprender com os erros da solução. O senhor mencionou um caso na apresentação do senhor aí de uma travessia aérea que, no final, faltava o complemento dela, e acaba que é um investimento que ficou com a sua funcionalidade comprometida. O processo em si é um processo que demanda educação. Eu estava lendo aqui o material que nos foi fornecido, o panfleto, das soluções, e existem soluções que são simples até, estava lendo aqui o material, que a própria redução da velocidade no segmento possibilita a fauna ter uma chance de transpor aquela rodovia com segurança. E, diante disso, eu acho que o importante, e aí entra o aspecto do DR, nós estamos à disposição para colaborar dentro da nossa área de competência, entendemos que é importante que haja esse acompanhamento, que o banco de dados, que haja uma consolidação das informações. Foi uma fala do professor também, que às vezes, eu até notei aqui, as medidas de mitigação, as medidas mitigadoras, muitas vezes, são indicadas, mas o local exato, não sabem, às vezes, informar, ou definir, ou mensurar qual foi o resultado dela. Isso tudo, eu acho muito importante, até para que a gente possa evoluir nisso, que a gente consiga definir prioridades, não só pensando nas novas rodovias, mas também no que está, já existe aí, de rodovias implantadas, nessa malha de 27 mil quilômetros, para tentar preservar. E, muito importante, eu considero também um trabalho de educação, educação do jovem, educação do condutor, orientação, às vezes, também, no caso de um usuário se deparar com um animal que foi atropelado na rodovia, como ele proceder, aonde ele vai pedir socorro, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, não vou delongar mais, é só salientar aqui que o DRMG está à disposição para colaborar no que for possível, e espero que esse cenário, que os números que foram mostrados, eles sejam cada vez menores e que a gente consiga preservar esse patrimônio da humanidade que é a nossa fauna. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Anderson. Eu passo a palavra agora ao senhor Flávio Túlio de Mato Serqueira Gomes, analista ambiental e chefe da divisão técnica da superintendência do IPAMA, representando aqui o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade aqui ao deputado Noraldino pelo convite e a oportunidade do IPAMA de falar um pouco da experiência do órgão federal com essa questão do atropelamento de fauna. O IPAMA é o responsável pelo licenciamento ambiental federal, empreendimentos que afetam mais de um estado. Então, as rodovias e ferrovias, elas se enquadram nesse caso. O IPAMA, ele tem, lida bastante com essa questão no licenciamento ambiental. nós temos a diretoria de licenciamento que tem uma coordenação de transportes que atua nessa área e ela constantemente vem promovendo debates internos com a equipe técnica do IPAMA para aprimorar o entendimento da instituição em relação a essa problemática e as dificuldades que nós encontramos são grandes, como já foi debatido aqui pelos apresentadores que me antecederam e realmente a questão de análise de dados, vou enfatizar o que o professor Alex falou, realmente é uma das principais gargalos, porque a gente sofre muita pressão no licenciamento ambiental nas fases iniciais da licença prévia e a licença de instalação, que são, onde ocorrem os impactos em relação aos atropelamentos são um pouco diferenciados da fase de operação, que é quando a rodovia vai ser de fato entregue à população e, nesse período, a gente acaba que não consegue, devido aos poucos déficits de funcionários, de técnicos, analisar com a devida precisão que nós gostaríamos, com essa parte da operação e, principalmente, do monitoramento. Apesar disso tudo, o IBAMA tem procurado melhorar essa parte, tem feito debates internos, são feitas instruções normativas que buscaram padronizar o monitoramento que é exigido dentro do licenciamento ambiental, que é a competência do IBAMA, e a gente procura sempre estar com a academia, com outras instituições discutindo, para aprimorar cada vez mais essas instruções normativas e padronizar essas análises, de modo a gente realmente conseguir mitigar esse impacto do atropelamento. Então, uma oportunidade como essa, eu acho que deveria ocorrer com mais frequência, porque aqui a gente está reunindo várias instituições e a gente tem muito pouca oportunidade disso, porque não é só o licenciamento ambiental, não é só a polícia rodoviária, não é só o DENIT, não é só o DR, mas são várias instituições que estão tratando ali com esse problema e, muitas vezes, a falta de diálogo entre as instituições, ela prejudica uma... atingir uma solução melhor de como lidar com esse problema. Então, iniciativas como essa são muito bem-vindas, espero que continuem, que tem outros casos, talvez se a gente conseguisse fazer um seminário, reunir vários órgãos, não ficar somente entre a academia e o órgão licenciador ambiental, porque envolve várias questões, até desde a parte da concessão das rodovias e colocar um pouco da responsabilidade para cada instituição e para a população de maneira geral também. Aí entra a parte de educação ambiental bastante importante. Então, basicamente, o que eu tinha para colocar seria isso, já foi discutido bastante sobre anteriormente, e o IBAMA está à disposição para maiores esclarecimentos, e gostaríamos de estar mais juntos das instituições que estão aqui presentes, para a gente ir aprimorando a maneira como a gente lida com a questão do licenciamento e esse impacto que é o atropelamento da fauna. Obrigado. Obrigado, Flávio. Quero só fazer uma referência aqui ao IBAMA, Flávio. E eu tenho lutado muito para levar a realidade do IBAMA para os representantes, para os nossos representantes no Congresso Nacional. Tenho conversado com os senadores, com os deputados federais, da necessidade para que os nossos representantes tenham conhecimento da realidade e da dificuldade que hoje o IBAMA vem passando. São dificuldades reais, apesar de tudo isso, o esforço constante de todos os funcionários. E aí, eu não tenho aqui, eu tenho muitos amigos no IBAMA e eu que me deram a oportunidade de acompanhar de perto todas essas dificuldades e o esforço que os funcionários têm feito para manter o trabalho do IBAMA. Então, leve aqui essa consideração desse deputado com o trabalho de vocês. Eu espero que brevemente esse trabalho que nós temos feito com o Congresso Nacional possa se converter em frutos para o IBAMA, que, não diferente das outras instituições, mas tem sofrido muito com o descaso do governo federal em relação às suas ações. Eu não estou falando só desse governo, estou falando é um descaso histórico para uma instituição que desenvolve um papel de extrema importância para o nosso Estado e para o Brasil. Então, leve essa consideração e pode ter certeza que nós estamos nos esforçando em buscar recurso, em buscar estrutura e mudar um pouco a visão de algumas autoridades, visão distorcida em relação ao grande trabalho realizado pelo IBAMA. Parabéns a vocês. Eu passo a palavra agora à senhora Samila Moll. Ela é advogada em direito animal e faz parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, representando também a fauna doméstica. Com a palavra, doutora Samila Moll. Boa noite a todos. Cumprimento aqui os colegas de mesa, cumprimento o deputado Noraldino Júnior e parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública que visa discutir tema tão relevante para a nossa fauna. Como representante aqui da fauna no Estado, na Secretaria de Meio Ambiente, eu quero dizer que nós estamos abertos aqui a ouvir com receptividade o que o professor da UFLA trouxe dados tão importantes para que possamos discutir em nível estadual a questão da travessia de fauna, assim como os outros colegas aqui, outros órgãos e entidades, e que dessa iniciativa aqui hoje venham outras oportunidades para que a gente realmente trabalhe na efetivação de uma tutela para a fauna, para a travessia mais segura de fauna nas rodovias de Minas Gerais. Muito obrigado, doutora Samila, pelas contribuições. Eu, representada da Polícia Civil de Minas Gerais, eu passo a palavra à senhora Luísa Lisboa, investigadora da Polícia Civil, faz parte da Delegacia de Meio Ambiente e auxilia muito essa casa nos trabalhos em relação à fauna. Luísa. Boa noite a todos. Em nome do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, a gente só tem que ponderar que, quando se trata do atropelamento em que há ocorrência dos maus-tratos animais, esse atropelamento, para ver a investigação, necessariamente eu tenho que ter alguns vestígios, algumas indicações que ele tenha sido na modalidade dolosa. A nossa lei, o artigo 32 da Lei 9.605, ela precisa ter essa tipificação, tem que ter o dolo. Em contrapartida, quando a gente fala de concessionárias que empresas, pessoas jurídicas que têm o dever de guardar, cautelar, se responsabilizar, que assinaram termos, convênios condicionantes em que ela tenha esse dever de zelar pelo animal silvestre, ou doméstico, enfim, que estiver em travessia, e ela não faz, assumindo esse risco, assumindo que a consequência desse não fazer pode causar um sofrimento animal, o cometimento da integridade física daquele animal em travessia, podemos pensar na modalidade do dolo eventual. Mas, cada caso é um caso e para cada um tem que ser feita a investigação. Então, a Polícia Civil, ela vai agir no momento posterior em casos de investigações criminais e dentro da sua área de competência estadual. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Aline Cardoso Arantes. Para as suas considerações. Boa noite a todos. Cumprimento a todos através do deputado Noraldino, todos presentes na mesa. Cumprimento a todos aqui presentes. Essa audiência pública foi um pedido da ANDA, enviada aos deputados Noraldino e ao gabinete do deputado Oswaldo Lopes também, justamente por ver os números alarmantes do sistema urubu, as denúncias chegadas diariamente também, a ANDA também recebe, e por circular nas estradas e ver o grande número de animais atropelados. Nós percebemos também, nós acompanhamos o processo de licenciamento estadual, não percebemos nos processos medidas que previnam esse atropelamento. Infelizmente, eu acho que ainda está muito tímido, tímidas, as medidas quando são colocadas, a gente vê várias falhas em processos de licenciamento das rodovias, fragmentação nesses processos, estudos que não são bem colocados a nosso ver. Então, por isso que foi solicitada essa audiência, e eu acho que o estudo que o Alex Bager está fazendo, justamente com a doutora Luciana, a gente já tem conhecimento disso, vai ser muito proveitoso para a gente ter uma análise do todo e justamente para saber quais medidas poderão ser feitas em cada localidade, principalmente próximas unidades de conservação e onde tem mais ocasionalidade desses atropelamentos. Gostaríamos de agradecer a oportunidade. Parabéns, Aline, pelo trabalho. Realmente foi um esforço muito grande da ANDA e nós fizemos a alteração do cronograma das reuniões para incluir essa importante audiência pública. É um problema sério que o Estado de Minas Gerais, não diferente do Brasil, ele vem passando. O que eu quero fazer uma proposta aqui, vou passar a palavra ao senhor Sérgio Fasseber, mas eu quero fazer uma proposta aqui de uma primeira reunião como desdobramento dessa audiência pública, uma primeira reunião, e aí já conversei com o Malar, para que essa reunião possa acontecer na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e os órgãos aqui representados possam participar dessa reunião e dessa reunião possa surgir um grupo de trabalho com propostas e sugestões viáveis para enfrentar essa problemática que todos nós vivenciamos. Então, a sugestão é para que a reunião aconteça na Secretaria de Meio Ambiente ou no IEF, mais breve possível, a gente pode passar uma data para os representantes, mas é necessário que tenha participação efetiva dos órgãos envolvidos. E aí eu falo assim, com o convite dos órgãos aqui do Ibama e da Polícia Rodoviária Federal, esse é um convite que nós fazemos, porque é imprescindível a participação de vocês, mas os órgãos vinculados diretamente ao Estado e que têm envolvimento com esse tema, é muito importante que os órgãos tenham essa participação. Eu vou, como deputado e representante da Assembleia e da Comissão de Meio Ambiente, eu faço questão de participar dessa reunião para que nós possamos, através dela, buscar desdobramentos para mudar e contribuir para a mudança dessa realidade. é importante que a ANDA possa participar, o IEF e a Polícia Militar, que também enfrenta essa realidade no dia a dia, muitas vezes sem ter condições de enfrentar esse problema, muitas vezes recorre a entidades, a ONGs, por não ter a quem recorrer. E o DR, grande parte dessas rodovias onde os animais são vítimas de atropelamento, são de responsabilidade do DR. Então, essa proposta, eu deixo essa proposta aqui para o DR, para a Polícia Militar, nós iremos encaminhar, eu deixo aqui, Malar, tanto sendo terça, quarta e quinta que são os dias que a gente desenvolve o trabalho diretamente na Assembleia, não estamos desenvolvendo o trabalho nas bases, eu fico aqui a Samila e o DR. Antônio Malar para poder marcar essa primeira agenda e a comissão, a assessoria da comissão fica aqui a cargo para passar a data para os representantes que aqui estão para que essa reunião possa ocorrer o mais breve possível. Eu passo a palavra aqui ao senhor Sérgio Facebe, gerente-geral da UZIPA. Boa noite a todos. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite do Noraldino, do deputado Noraldino, do Oswaldo, a poder apresentar o nosso trabalho, que é com muita gratificação, a gente fica muito feliz em realizar esse trabalho e quando você trata do animal e ao soltá-lo ele dá alguns passos, por exemplo, um lobo-guará, após alguns passos ele olhar para trás e ver aquele olhar de agradecimento por estar voltando à natureza, isso nos torna muito felizes nesse trabalho e eu tenho uma equipe que é muito competente, nós temos a oportunidade de mostrar a nossa estrutura que está disponível para socorrer esses animais atropelados, tanto apreendidos também de tráfico, de outras situações e dizer que o Cebos não é só um zoológico, mas também é um sistema do SUS que temos na nossa região. Então, agradecer a todos e uma boa noite. muito obrigado. Sr. Sérgio, passo a palavra agora ao Sr. Ricardo Luiz Medeiro Meirelles. Bem, boa noite a todos e a todas. Agradecer ao deputado pelo convite ao DENIT que está se pronunciando aqui em um tema tão importante. O DENIT tem se esforçado no sentido de enfrentar os mesmos problemas que o DR. Claro que em Minas não há proporção muito menor, mas a nível Brasil a gente ultrapassa Minas e é um problema que a gente enfrenta em todas as rodovias. Existe, sim, eu gostaria que o deputado na próxima reunião convidasse a NTT, eu acho que é o órgão que é o fiscalizador das concessionárias e é onde a gente percebeu aqui que há um grande problema que as concessionárias por não estar no pé, que é o programa de exploração rodoviária, elas não cumprem esse tipo de ação de salvar os animais, de montar os setas e etc., de criar, construir passagens de fauna, então, eu senti falta da NTT aqui como sendo o órgão regulador e fiscalizador das ações das concessionárias das concessionárias, então, deixo como sugestão. Ao DENIT, nós temos, quando novas obras, conseguido sim trazer algum tipo de implantação de melhorias para os segmentos rodoviários que estão em obras. Como exemplo, a gente está aqui, todos acompanhando a duplicação da BR-381, os contratos, originalmente, não previam nenhuma passagem de fauna, foi feita a contratação de uma gestora ambiental que fez o trabalho de monitoramento, a identificação das passagens de fauna e o DENIT tomou a atitude de fazer aditivos contratuais aos dois lotes que estão em obras e serão implantadas no lote 3.1, ali, Antônio Dias, 41 passagens de fauna, sendo cinco aéreas, 27 subterrâneas e nove usando obras de arte especial e serão implantadas 21 passagens de fauna no lote 7, aqui próximo de Caeté, quatro aéreas, 13 subterrâneas e quatro em obras de arte especial. Isso, sim, é fruto de um trabalho de monitoramento, de pesquisa, que, conforme disse o professor Alex, talvez não fosse tão necessário se nós tivéssemos a integração de dados, porque talvez isso já estaria à disposição, já teria, precisaríamos estudar de novo o comportamento da fauna nessa região, porque, de repente, já tinha indicativos de quais seriam esses locais. Esse trabalho, ele é fruto de uma condicionante ambiental, e aí, parabenizo a Supran, Leste de Minas, que foi o órgão licenciador através da SEMAD, ao encolocar essa condicionante como uma obrigação ao DENIT para que se executasse essas passagens de fauna, o monitoramento da fauna. Há que se considerar também o monitoramento da fauna aquática, que é uma obrigação que o DENIT também está cumprindo dentro dessa obra da 381, porque, às vezes, as terraplenagens, em outros produtos tóxicos que são utilizados durante as obras, se não contidos ou não manuseados de forma correta, intervêm nos rios, e isso causa um problema com a fauna aquática, que também traz a sua mortandade. E a obra da BR-367, no norte de Minas, que esperamos, se tiver recursos, o ano que vem tenha início, também terá as passagens de faunas previstas para a sua implantação. Então, aí, corroborando com o que o Anderson fala, a dificuldade é muito grande das rodovias já implantadas, porque as passagens de fauna em rodovias implantadas, elas requerem um investimento específico que, às vezes, não é tão simples a sua implantação. Em alguns casos, principalmente as passagens aéreas, são um pouco mais fáceis, mas as passagens subterrâneas, elas, por vezes, determinam a necessidade de levantamento de grade de rodovia, que impliquem alguns custos muito mais onerosos do que o que se possa imaginar. Eu gostaria de levar para a discussão pontos de conflitos que acabam sendo enfrentados pelo DENIT. Eu vi uma proposta, não vou saber lembrar de quem, mas, na saída sul de Belo Horizonte, plantio de árvores nas proximidades da rodovia, no canteiro central, e nós temos aí, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, provavelmente a Polícia Militar também, enfrentando o problema de quedas de galhos e quedas de árvores e a proteção desses obstáculos aos veículos. Então, são conflitos que, por vezes, os órgãos de infraestrutura enfrentam quando, de certas demandas que precisam ser pensadas na hora da gente propor uma solução. vejo que algumas questões importantes, como a colocação de cercas adequadas ao longo da rodovia, ao invés daquelas cercas só com três, quatro arames farpados, onde qualquer animal passa por baixo, possa ser uma solução um pouco mais imediata e com custo um pouco mais baixo, e que, talvez, em algum tipo de projeto de lei ou alguma situação nesse sentido, possa obrigar alguns proprietários que tenham áreas mais próximas de regiões onde esses estudos indiquem a presença e o trânsito dos animais silvestres a colocação das cercas adequadas para que esses animais não atravessem em qualquer lugar e sejam conduzidos para passagens de drenagem, de repente, já existentes na rodovia, o que poderia trazer algum tipo de mitigação de acidentes que possam ocorrer. Também vemos muitas propriedades, aí entra um pouco na fala da Polícia Militar da fauna doméstica. Então, bovinos e equinos, que são uma grande parte disso, por propriedades que as cercas estão rompidas ou não estão preservadas. Então, assim, são várias situações que precisam estar sendo consideradas para que a gente possa, de fato, ter um salto na qualidade do trabalho e da proteção à fauna. A sensibiliza, o DENIT está muito sensibilizado, tem mudado a sua atitude, os projetos atuais já estão prevendo esse tipo de situação. Aqueles que estão em obras, pelo menos, da 381 e da 367, apesar de não estarem previstos no projeto, estão sendo feitos aditivos contratuais para que isso seja incorporado aos projetos. Então, a gente está aqui para receber o conhecimento de vocês, estamos abertos para repassar os dados que, porventura, nós tenhamos para vocês e depois fazer um convite para que vocês possam fazer uma apresentação um pouco mais detalhada internamente aqui à superintendência no primeiro momento, mas, posteriormente, talvez até em Brasília, para que a sensibilização dessa necessidade passe a ser mais clara dentro dos órgãos de infraestrutura. Porque, como disse o professor Acho Francisco, o custo dessas implantações proporcionalmente aos custos das obras, eles são relativamente baixos. Só que, depois que a obra está implantada, isso fica bastante caro. Então, é difícil a gente corrigir rodovias com 30, 40 anos de vida quando você fala em colocar passagem de faunas. Dependendo da situação, fica quase que um custo muito elevado. E, em uma extensão de 27 mil quilômetros, as coisas são mais complicadas. Então, pensar em, de repente, cercas que possam conduzir os animais para alguns tipos de dispositivos, algumas coisas que, de repente, com valor um pouco mais baixo e que a sociedade como um todo possa colaborar com esse tipo de investimento aos proprietários de, não sei, Cenibra, por exemplo, é uma propriedade bastante grande lá no lote 2, ali perto de Patinga, que poderia, as cercas de divisa dela com a rodovia, se há um caso de passagem de fauna, onde há a presença de animais, que possa ser adequada a essas cercas, a não ser uma cerca que permita essa passagem ocorrer em qualquer lugar. Então, o DENIT está à disposição, sempre presente no sentido de receber essas contribuições e, na medida do possível, ter a fazer as suas adequações para a implantação. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa que Minas faz, é uma coisa que Minas tem que levar ao conhecimento de Brasília, o DENIT, tem a sede do DENIT, que regulamenta todo esse tipo de situação, mas, eu acho que o DENIT está sensibilizado e está conseguindo, já, como mostramos aqui na 381 e na 367 futuramente, já conseguindo implantar passagens de faunas para mitigar os problemas com atropelamento da fauna. Muito obrigado, Luiz, Ricardo Luiz Medeiros. Eu estava em contato agora com a promotora, coordenadora do CEDEF, doutora Luciane Imaculada, já está desenvolvendo aí um projeto junto com o Alex e também está à disposição para contribuir nessa reunião, nesse trabalho que está para ser realizado, por esse grupo de pessoas, para que a gente possa ter desdobramentos positivos em relação a essa importante demanda. Então, já está confirmada também a presença do Ministério Público nesse grupo que irá discutir e propor soluções para esse problema. Então, eu peço aos representantes aqui do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, para que possa encaminhar dentro dos órgãos uma sugestão de estudos para que nessa próxima reunião possa ser apresentada dentro das dificuldades enfrentadas e sugestões para as soluções para amenizar esse grande problema que nós temos. Então, eu solicito aqui os órgãos federais que possam desenvolver esse trabalho. Da mesma forma, os órgãos estaduais, em especial o DR, a Polícia Rodoviária Estadual e também a Secretaria de Estado e Meio Ambiente. A ANDA estará presente nessa reunião e a coordenação, a assessoria da comissão irá passar para todos os representantes. Já peço para poder colher aqui o número de celular de cada um para que a assessoria possa mandar um WhatsApp informando a data da reunião e o local a ser desenvolvido. A reunião pode ser feita aqui na Assembleia se for um local de mais fácil acesso para os representantes ou pode ser no meio ambiente, mas a assessoria vai entrar em contato com todos para que possam estar presentes. E, com relação à sugestão do senhor Ricardo Luiz Medeiros do convite da ANTT, nós iremos considerar a sua colocação e agradecer as suas considerações, suas ponderações aqui, o Ricardo. Eu tenho uma... Eu tenho alguns históricos em relação às agências nacionais de que elas deveriam atuar mais como agências fiscalizadoras. Acredito que há uma ineficácia muito grande no trabalho, em específico, das agências, e posso colocar que a ANTT entre as agências, que muitas das vezes dá a impressão a todos nós que não são agências responsáveis pela fiscalização, e sim são funcionários das concessionárias. eu estou falando porque muitas das vezes eu, em algumas denúncias que nós levamos à ANTT, o retorno que nós tivemos é uma impressão muito ruim. Eu estou falando só da ANTT, a Anatel, enfim, várias agências reguladoras que deveriam atuar mais na fiscalização. Então, eu vou atender a sugestão, acho que é muito válida essa sugestão de vossa excelência para convidá-los para discutir esse importante tema. Inscrito aqui está o senhor Paulo Carvalho, que é secretário da ONG Ecoaves. Tem uma consideração a ser feita, eu dou a oportunidade de três minutos ao senhor para fazer as considerações. Boa noite a todos. A minha consideração seria em relação principalmente ao urubu, que eu estou envolvido diretamente para trazer para a realidade nossa uma questão que é mortandade de aves em vidros, que é quase que a mesma coisa, a mortandade de animais com veículos em estradas. e eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deveria ter é dados suficientes para fazer essas análises e ver onde se deve atuar, onde é que se deve gastar os recursos. Então, eu gostaria depois de manter um contato mais próximo para a gente avaliar, inclusive, essa questão, porque é um problema também que está se colocando muito sério pelo aumento da quantidade de vidro em construção civil, a mortandade de aves, principalmente, mas acredito que não seja só restrito às aves, que está se tornando um problema muito sério. Como sugestão, deputado Noraldino, eu gostaria de propor alguma forma de tornar obrigatória a notificação de mortandade causada por esse tipo de ocorrência, atropelamento ou, eventualmente, até a questão de mortandade de aves em choques contra edificações e estruturas, tornar isso como uma obrigatoriedade. Isso poderia começar tranquilamente aqui no Estado de Minas Gerais e a plataforma Urubu, por exemplo, seria um excelente começo e alguma coisa relativamente simples de ser feita, já que toda agente público quase que certamente tem um telefone celular, tem uma câmera fotográfica, e isso pode ser um dado facilmente incorporado à base de conhecimento para se ter as informações e ter onde agir e onde melhor aplicar os recursos. Então, eu estaria propondo aqui, como uma sugestão, talvez de uma proposta de lei ou emenda, alguma coisa assim, de se tornar obrigatória, principalmente pelos agentes públicos, ou das concessionárias, esse tipo de coisa, a obrigatoriedade de se ter a notificação desse tipo de acidente. Eu acho que isso aí é uma... se já não for obrigatória, eu acredito que não seja, eu até gostaria de conversar com a doutora Luciana Imaculada, que a gente está trabalhando junto nessa questão de choques de aves com vidros e logo em seguida, em termos de número de ocorrência, são os atropelamentos de aves em rodovias, nas ruas, a obrigatoriedade de que esse tipo de ocorrência seja notificado. E isso vai contribuir enormemente para se ter uma base de dados melhor e se possa conduzir melhor os nossos esforços no sentido de minorar esse problema em relação à atividade humana, em relação aos nossos colegas, aos nossos seres viventes animais que estão sofrendo com as nossas atividades. Muito obrigado, Paulo, pelas contribuições. Paulo, com relação, nós não temos aqui a atribuição, a gente fica muito restrito, a atribuição legislativa do Estado é muito restrita. Então, muitas das ações legislativas competem ao Congresso Nacional ou às Câmaras Municipais. Nesse caso em específico, a gente tem que fazer um estudo dentro somente dos órgãos vinculados ao Estado. nós não temos aqui condições de elaborar aqui um projeto e incluir aqui os órgãos federais. Mas eu acredito que todas as propostas que foram aqui, alcançaram avanços no Estado, elas ocorreram muito em fase de uma convergência de valores. E eu acredito que nós podemos construir aqui, por isso que essa proposta de reunião, para que nós possamos aqui convergir em ideias para que esses dados possam ser aplicados e colocados por todos os órgãos. A gente pode conversar com a superintendência da Polícia Rodoviária, com o DENIT, enfim, e com os órgãos do Estado. Eu acredito muito que a solução passa por essa convergência. nós vamos fazer essa avaliação, já peço aqui a assessoria para poder fazer essa avaliação de todo ordenamento jurídico em relação a esse tema e comprometo com o senhor de colocar em pauta na reunião essa sugestão do senhor. Para as considerações finais, eu passo agora a palavra aqui ao senhor Alex Bager para fazer, se eu tenho três minutos para as suas considerações finais. Bom, vocês não imaginam a felicidade de poder estar numa noite dessa, de ter esse grupo fantástico, de escutar tantas ideias e de saber que a gente vai poder continuar desenvolvendo elas através desse grupo, e eu espero que a gente às vezes fala muito, a gente se encontra e depois vira as costas, vai embora e isso acaba caindo no esquecimento e eu realmente estou acreditando que isso não vai acontecer aqui com a gente, porque realmente foi extremamente produtivo e eu fiz algumas anotações aqui, já para deixar algumas provocações para se pensar. Uma das coisas que foi muito falado é sobre destinação de fauna, o que fazer. Pois bem, eu coloco a nossa equipe de desenvolvimento para que a gente do aplicativo, para que a gente pense numa forma de que todos os animais que forem registrados através do aplicativo, nós possamos ter um mapeamento de instituições, seja para animal morto ou para animal vivo, que ele possa ser destinado dentro de um raio, por exemplo, de 50 quilômetros no entorno de um animal. Qual seria a instituição que teria interesse em receber ou que poderia receber? Nós podemos fazer isso facilmente com um novo desenvolvimento de uma pequena parte dentro do sistema urubu. Nós já temos uma grande utilidade para ele, vamos ampliar esse potencial. Eu acho que isso é uma coisa para a gente discutir. Sobre o DR e o DENIT, gente, mais do que tudo, eu entendo plenamente essa questão da dimensão que a gente tem. Hoje a gente trabalha em nível de Brasil e nós estamos falando de 1.7 milhões de quilômetros de estrada e eu sei que é impossível da gente fazer aquele sonho de vamos resolver todos os problemas que existem. Mas, com bases de dados bem estruturadas e modelagem, nós podemos indicar para vocês quais são as áreas críticas para que a gente comece a trabalhar. Para que, quando for pensado num termo de referência, numa duplicação da estrada, ou ele vai entrar no Profas, ou ele vai entrar em algum lugar, nós tenhamos isso feito. Nós podemos trabalhar com, por exemplo, com as novas concessões, e isso é uma sugestão, deputado, de que o convite seja feito também para a Secretaria de Infraestrutura. Eu acho que é extremamente importante que as novas concessões estejam junto, ou a Secretaria que vai criar as regras para isso, esteja junto dentro desse processo, na verdade. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado. Assim como vocês disseram, estamos à disposição, eu estou completamente à disposição para que a gente possa sentar, fazer essa apresentação com mais detalhes do que seria possível de a gente realizar e internalizar isso nos processos de licenciamento. foi falado sobre educação em vários momentos. O doutor Antônio falou sobre escolas, foi falado sobre educação ambiental no trânsito. Nós hoje já temos, eu deixei, por exemplo, a cartilha que está dentro disponível para vocês, esse material está pronto, façam uso dele, ele é de graça. Então, assim, nós podemos começar sem pensar em grandes gastos, o nosso grupo disponibiliza gratuitamente para uso irrestrito, inclusive, na parte de trás, pode-se colocar o logo das instituições que têm interesse, sem pedir autorização para o Alex. Eu estou dizendo aqui que hoje nós já podemos começar por isso. Então, vejam que nós podemos pensar em estruturas para gerar educação nas escolas, nas unidades de conservação, nas semanas de trânsito que nós temos, a um custo muito baixo, é só queremos fazer. tudo que nós estamos, nós criamos agora um grupo de dez animais que são afetados, alguns deles estão com adesivo dentro dos saquinhos para vocês, onde são dez animais muito atropelados e que nós criamos uma historinha, cada um deles tem uma função, nós podemos fazer o uso deles também, está tudo à disposição para que a gente faça esse uso. E eu, desculpe, não lembro seu nome, do Denit, Ricardo. Ricardo falou uma coisa que é muito verdade, muitas vezes a gente da área ambiental pensa muito naquela questão, queremos resolver o lado ambiental e esquecemos que a maior parte das estradas são construídas pensando na segurança das pessoas que trafegam nelas. Então, eu concordo com você sobre a questão, por exemplo, da presença de árvores e tudo, mas essa aproximação entre a área ambiental e a área dos engenheiros, de quem está implementando, é que é importante. e eu acho que esse grupo que está se criando agora, nós temos essa oportunidade para discutir isso. Então, assim, deputado, meus parabéns de novo. Pode ter certeza que estamos à disposição para qualquer atividade que for pensado nesse sentido e espero que a gente se veja em breve de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alex. Antônio Malá, para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez, eu agradeço o convite, parabenizo o deputado Noraldino. Considero que foi muito produtiva essa reunião. A gente sai daqui com ótimas ideias e, principalmente, é muito bom ver que todos os presentes aqui têm o mesmo interesse e entendem que é necessário avançarmos nessas questões. e como encaminhamento fica muito bom porque a gente vai poder depois, em uma reunião mais técnica, fazer alguns alinhamentos para que a gente possa avançar, então, nesses entendimentos. Então, acredito que daqui para frente a gente vai poder construir uma agenda mais positiva e, dentro do possível, inserir essas questões não só no licenciamento, porque elas extrapolam o licenciamento ambiental, mas no cotidiano, na vida de todos os órgãos aqui presentes. E aí, já pergunto também para o professor Alex se esses materiais, a gente tem número suficiente para disponibilizar para o Estado já impresso? Bom, em termos de cartilha, eu acho que hoje a gente deve ter umas 10 mil ainda disponíveis, mas eu entendo que a gente tem alguns parceiros muito interessantes. As nossas cartilhas foram impressas gratuitamente pela Tetra Pak. nós podemos voltar a procurar eles, porque eles têm toda uma produção de material feito com o papel reciclado que eles desenvolvem lá, que, muitas vezes, eles têm interesse inclusive em ceder isso. Como nós já temos toda a arte, nós até podemos discutir esse tipo de coisa, mas temos alguma quantidade de material, sim, seria possível para a gente pensar em começar a trabalhar a partir de amanhã. Está ótimo, acho que depois a gente pode sentar, talvez fazer um termo de cooperação, algo para produzir em conjunto, ter alogo do Estado, da Universidade, mais interessados. Então, agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer participar, estamos à disposição, e principalmente nessa próxima reunião, para que a gente possa avançar, então, no encaminhamento dessas questões. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Malar. Eu passo a palavra agora ao Rodrigo Figueiredo, representando a Polícia Rodoviária Federal. Deputado, aos demais presentes, agradecer mais uma vez a oportunidade, e o que a gente leva daqui hoje, para mim, é uma palavra que a superintendência da Polícia Rodoviária Federal hoje trabalha, que é a integração. a gente tem um enfrentamento grande aí pela frente, é um problema que a gente precisa de uma solução para ele, e eu acho que essa integração é fundamental para que a gente consiga êxito nessa nossa empreitada. Mais uma vez, eu digo, contem conosco, dentro das falas aqui hoje, alguns projetos nossos também de educação, que a gente já segue, eu acho que, nesse primeiro momento, já dá para a gente fazer uma parceria bacana. a questão também dos dados, eu acho que é o que a Polícia Rodoviária Federal pode contribuir hoje com um apontamento muito mais efetivo, que vai ajudar muito, e vamos seguir em frente com o trabalho, e o que precisarem da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos mais uma vez. Nosso IBAMA, representando aqui o nosso diretor Enio, o senhor Flávio Túlio de Matos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse evento, com a presença de tantos órgãos que tratam de tantos aspectos diferentes que envolvem a questão das estradas e o atropelamento de animais. Vou sair daqui e levar os aprendizados aqui para os meus colegas do IBAMA-SEDE, que têm uma experiência ampliada no país, de outros tipos de ecossistemas, mas que têm experiências que possam ser bem aproveitadas aqui em Minas. Nós temos nossas unidades em Montes Claros, Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, e, através do conhecimento dessas realidades do Estado, a gente tem uma possibilidade de contribuir bastante com esse entendimento para mitigar esse impacto do atropelamento de fauna. Essa oportunidade desse grupo técnico, com tantas instituições diferentes, acho que vai agregar muito para a gente conseguir chegar a uma solução mais prática, mais rápida, e muita coisa já está aí faltando muito pouco para poder ser implementada. Acho que basta a gente organizar as informações, organizar as parcerias. Então, achei bastante produtivo a participação e vamos estar à disposição para contribuir com o trabalho e para a gente conseguir trabalhar melhor essa questão de diminuir esse impacto do atropelamento sobre a nossa fauna. Muito obrigado para as considerações finais, doutora Samila Moll. Bom, a noite foi riquíssima em aprendizado, nós todos aqui tivemos oportunidade de ter contato com pesquisas, com dados, com problemáticas que os diversos órgãos vêm enfrentando e se propondo a resolver. E o melhor da noite, acho que foi o encaminhamento para a gente criar um grupo e começar efetivamente a unir competências mesmo, habilidades para criar uma melhor situação para a fauna no nosso estado. Muito obrigado. O senhor Ricardo, representando aqui o DENIT. Gostaria de agradecer a iniciativa, acho que é importante, muito importante o tema, tem que ser debatido, acho que, como o professor Alex colocou, a proximidade de quem executa a infraestrutura e a engenharia, da proximidade de quem tem mais viés na área ambiental é fundamental. A engenharia hoje está aí para superar esses desafios, o que falta, acho que o professor foi muito claro e certeiro na fala, falta, técnica já se tem, outros países têm isso muito mais avançado, com outro tipo de cultura, então técnica tem, saber fazer, os brasileiros sabem fazer, o que falta é uma vontade política que aparentemente está se apresentando e que tem que ganhar força e ter recursos, eu acho que o Brasil vive um momento difícil, mas que se colocar nos momentos corretos, como nós estávamos falando aqui nos contratos de concessão, se não está previsto num contrato de concessão de 30, 35 anos, aquela concessionária não vai fazer por livre vontade, dificilmente, algumas são poucas mais sensíveis, mas mexer na tarifa sempre é um assunto mais complexo, mas se no contrato de concessão isso já está previsto como obrigação, tudo fica mais fácil de ser feito, então, esse tipo de situação também a gente tem que debater para que isso seja objeto de provocação e de ser trabalhado num momento mais oportuno, e eu deixo aqui aquelas proposituras para que os proprietários locais, os proprietários lindeiros ou grandes prolato de fundiários, etc., também possam dar a sua contribuição na preservação do meio ambiente. Nós tivemos um caso lá em São Carlos quando eu trabalhei que a Universidade Federal junto com a Embrapa, uma rodovia que atravessava os dois fragmentos de Mata Atlântica dos dois lados, se uniram e investiram recursos de cada um dos dois para a conectividade e nós, a Prefeitura, na época da Prefeitura, fizemos a pavimentação com a rodovia, com a passagem de fauna, com a lombada, uma série de coisas que hoje, depois de 10, 12 anos, tem trazido alguns resultados bastante positivos. Então, são situações onde outros entes que não são tão diretos do poder público acabam que, participando, conseguem trazer resultados bastante positivos. Estamos à disposição, faremos parte do grupo, é interesse nosso, a equipe do DENIT hoje em Minas é multidisciplinar, nós temos biólogos, nós temos geógrafos, nós temos gestores ambientais, então, hoje, a equipe de meio ambiente do DENIT em Minas não é mais só de engenheiros, então, estamos trabalhando em uma linha de que essa proximidade da engenharia com a questão ambiental de fato ocorra e seja, acho que o ponto forte de trazer os resultados positivos para que esse equilíbrio se dê de forma mais legal, vamos dizer assim, entre engenharia e meio ambiente. Muito obrigado, Ricardo, a sua participação será muito bem-vinda e tenho certeza que o senhor vai engrandecer muito esse trabalho. Eu passo a palavra agora ao nosso coronel Gibran, que fará uso das palavras das considerações finais. Gostaria de enaltecer e parabenizar os autores do requerimento para essa audiência pública, deputado Noraldino Júnior e o deputado Oswaldo Lopes. De fato, é um assunto relevante e que temos perfeitas condições de buscar um trabalho em conjunto, um trabalho em rede para poder convergir as informações disponíveis no Estado, identificar os pontos de pressão e poder buscar soluções viáveis dentro da conjuntura orçamentária e financeira do Estado. A Polícia Militar está à disposição para novas reuniões, grupos de trabalho, poder fornecer informações, dados georreferenciados daquilo que a gente puder puxar das nossas ocorrências e com o intuito de contribuir e poder dar a sua cota de contribuição no sentido de buscar as soluções possíveis para esse problema. muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Para finalizar as considerações finais, o senhor Anderson Tavares Abras. Deputado, primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer pelo convite. Aproveitando as palavras do Ricardo aqui, concordo com ele em tudo que ele falou, o professor Alex foi preciso, inclusive, nas considerações finais, salientar que o DR está vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, então, que eu também irei reportar ao nosso secretário de Infraestrutura essa reunião aqui e a preocupação e a sugestão, inclusive, para o caso das concessões, para que fique previsto nos contratos de concessão desenvolvidos pela CEINFRA, essa preocupação ambiental e essa obrigação da concessionária de tratar esse assunto da forma que ele merece ser tratado. Mais uma vez, agradecer a todos e dizer que o DR estará à disposição para colaborar nesse grupo de trabalho. Obrigado. Muito obrigado a todos. Cumprindo a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.